Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês um vídeo a respeito de um game que foi apresentado na The Game Awards 2020. The Game Awards é essa que tiveram poucos anúncios interessantes ao meu ver, mas esse aqui me chamou muito a atenção e eu queria falar com vocês. Esse jogo que se chama The Callisto Protocol, que nada mais é do que um jogo de terror em terceira pessoa, mas o que chama tanto a atenção nesse jogo pra você, senhor Max? É o seguinte galera, que esse jogo está sendo desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores de Dead Space, jogo de Survivor Horror, no qual eu acredito que a maioria de vocês conhecem, eu achava a franquia sensacional, porém ao decorrer do tempo acabou que essa franquia não apareceu mais em uma sequência. Então, alguns dos desenvolvedores, em especial o Glenn Scottfield, fizeram um novo estúdio chamado Striking Distance, então esse jogo não é uma sequência de Dead Space, mas quase que podemos dizer que ele será um sucessor espiritual. E vocês vão entender isso quando vocês assistirem o trailer, que eu vou passar aqui de fundo pra vocês enquanto eu vou falando. Diga-se de passagem, o trailer provavelmente mostra ali algumas cenas em computação gráfica e não devem representar o visual do jogo em si. Apesar deles não terem especificado isso no trailer, a gente acaba tendo essa conclusão. Vale dizer também que o jogo tem a sua previsão de lançamento para 2022, para consoles de nova geração e também pra PC. Mas enfim, galera, esse jogo ele se passa na lua de Júpiter, no satélite de Júpiter chamado Calisto, mais precisamente em uma prisão estabelecida nesse satélite. O que é muito bizarro a gente pensar, porque Calisto é basicamente formado de gelo e rochas e fica a uma distância insana da Terra. Então a gente pode esperar que esse jogo se passe no futuro, obviamente. A gente começa as imagens com um prisioneiro, nessa prisão especificamente. Tem algumas coisas bem interessantes que a gente consegue notar logo de cara, como por exemplo, o implante que esse prisioneiro tem no pescoço. Que é um implante ali que apresenta a luz verde. E se tratando de um jogo que vem dos desenvolvedores de Dead Space, quem se lembra aí da armadura do Isaac? Onde na parte dorsal ali nós tínhamos os indicadores de vida. Então talvez realmente isso aqui possa ser um indicador de status de vida conforme a gente vai progredindo. Vocês vão ver aqui que vários elementos desse trailer realmente lembram muito algumas características de Dead Space. Continuando um pouco mais pra frente, esse prisioneiro acorda ali e aparece um holograma anunciando uma espécie de lockdown. Como se alguma coisa tivesse acontecido ali e eles iniciassem algum sistema de defesa dessa prisão. Logo depois a gente consegue ver que ele chama pelo parceiro dele, né? Esse cara que tá aprisionado ali, ele chama pelo seu parceiro de quarto e não obtém nenhuma resposta. Nesse meio tempo, na parte de fora, tem uma espécie de robô patrulheiro, né? Que parece ser uma espécie de carcereiro ali do local. Ele começa a apresentar um problema. E aí uma coisa muito interessante, cara, é que esse robô é extremamente robusto, né? Extremamente forte. E a gente imaginar que alguma coisa pudesse afetá-lo, de fato, deve ser algo bastante ameaçador. E aí esse prisioneiro acaba percebendo ali que tem alguma coisa errada. Até que o seu amigo de quarto levanta de uma forma extremamente atípica. E, diga-se de passagem, vocês vão ver, né? Que essa criatura ali vai atacar esse cara que tava dentro da prisão. E ele me lembra bastante os Necromorphs, inclusive. Que são inimigos base ali que você encontra durante a jornada de Dead Space. Mais uma vez, né? Se tratando dos desenvolvedores, claramente eles estão trazendo a essência do Dead Space para esse jogo. Apesar de se tratar de uma outra franquia. E pra finalizar o trailer, aparece alguém que tava monitorando ali os acontecimentos dessa prisão. Do alto do seu ar-condicionado de Calisto. Onde, inclusive, aparece ali a revelação que se trata de um dos satélites de Júpiter. Que, por sinal, tá bem colonizado. A gente vê diversas construções ali. Espero, inclusive, que eles mostrem como que a humanidade acabou chegando até isso, né? Eu gosto quando os jogos acabam explicando um pouco mais além do ciclo que a gente encontra dentro do próprio jogo. Já tô até antecipando as coisas, velho. Quero ver coisa que eu nem sei se vai ter. Mas, de qualquer forma, pelo que foi mostrado aqui, eu já achei extremamente interessante. Lembrando que esse vai ser um jogo em terceira pessoa. Que vai, com certeza, seguir alguns parâmetros ali do Dead Space. Mas a gente tá falando de um jogo de nova geração, né? Especialmente um jogo que tá sendo programado pra 2022. Ou seja, já é um jogo baseado nos hardwares de próxima geração. A gente pode esperar, provavelmente, que vai ser um jogo que vai explorar coisas como ambientação aprimorada, né? Que, apesar do Dead Space, por exemplo, já achar que seja um jogo que tem um visual muito bacana. Que tenha conseguido explorar bastante essa parte do visual, da ambientação, que é muito importante em jogos de terror, de uma forma muito bacana. A nova geração, com certeza, vai trazer um Q a mais, né? Imaginem uma ambientação estilo Dead Space, né? Só que muito mais grotesca, com uma iluminação muito mais bem formulada. Aquelas criaturas com aquele aspecto gojimento, como a gente viu ali no trailer, né? Que, mais uma vez, acredito que isso aqui seja uma computação gráfica. Não se trate de uma imagem em engine ou mesmo em game. Vamos ver, né? Quem sabe? Quem sabe uns milagres doidos aí. Mas, realmente, eu fiquei muito interessado, galera. Inclusive, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Digam aí se vocês sentem falta de um jogo do tipo do Dead Space. Na verdade, né? Eu venho de uma época em que nós tínhamos muitos jogos de terror e survivor horror em terceira pessoa, né? Vídeo Resident Evil, Silent Hill, próprio Dead Space, Alone in the Dark, entre outros que eu poderia citar aqui. E meio que esse estilo de jogo foi se perdendo com o tempo, tá? Não somente por falta de criatividade, que eu acredito que não seja um grande problema, mas sim pelo próprio interesse do público, né? A gente vê que, hoje em dia, o público geral, assim, que é aquele público que, normalmente, ele acaba se interessando por coisas que aparecem, eventualmente. Eles pararam de jogar esse tipo de jogo, foram mais pros Battle Royales e coisas do gênero. E é muito legal que eles estejam tentando voltar com esse tipo de jogo. Que, hoje em dia, cara, eu não vou dizer que é um jogo de nicho, porque não é. Ainda tem um público bem grande. Mas, é um público bem reduzido em comparação a esses jogos que estão super famosos por aí. O que é uma pena e é justificável, de certa forma. Eu já expliquei pra vocês, em outras ocasiões, que jogos que são feitos, como Resident Evil, o próprio Dead Space, jogos desse gênero, eles não são jogos tão lucrativos como jogos mobile, jogos MMO. Então, acaba que as empresas, elas usam muito recurso, né, pra produzir o jogo e não tem o retorno que elas esperavam ou que elas poderiam ter se elas fizessem um jogo cagado qualquer desses aí. Então, cada vez menos, a gente vai ver jogos single player caprichados, bem feitos, de qualidade. E a gente vai ver, cada vez mais, jogos porcaria, cheios de loot box, cheios de coisa pay to win, porque isso é o que dá lucratividade, né. Inclusive, esse foi o principal motivo que o Kojima foi chutado da Konami. Tem vídeo explicando isso aí, mas, basicamente, o Kojima, ele tinha um alto custo de produção que rendia dinheiro, óbvio. Não tô falando que não rende, rende muito dinheiro, mas não chega nem perto, mas nem na ponta do iceberg desses jogos mobile e de outros jogos do gênero, que geram milhões e milhões e milhões e milhões com custo de produção super baixo. Enfim, galera, eu achei o jogo super interessante, pelo menos a princípio. Vou ficar de olho quaisquer outras novidades trarei pra vocês. O jogo ainda tá longe, né, da sua janela de lançamento prevista pra 2022. Mas eu queria trazer esse vídeo pra vocês ficarem ligados, até porque a TGS acabou passando batida por muita gente, né. Eu imagino que muitos de vocês nem sabiam sobre esse jogo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês sentem saudade de Dead Space ou qualquer outro jogo. Muito obrigado por vocês terem assistido e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! E aí 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 Obrigado.